. . . . . . . A gente pode falar não tem problema, não tem problema. Porque eu vou fazer a minha filha para publicar a ontem de 21h, 1h e 21h. É isso? Você pode ter falado? Quem passou? Não, não. Não, não. Tá vendo? Não, não. 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 Não, não, não. É que question ... Então, vamos lá! Não, não. Não. Não? Vocês trèsaretteis. Você não quer tirar cinematic. Você quer pra misturada? Então agora... Já temem aí no enro�� errado... Eu vou fazer isso aí no solo Spiritual, né? Ok! Vai medir meio. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não.